Consolar os tristes, é uma obra de misericórdia que Deus quer que façamos filhos, Deus espera de mim e de você, e quantas pessoas não vivem tristes, uma tristeza que não passa, uma tristeza profunda, e as vezes você pensa assim, mas eu não sou ninguém para ajudar essa pessoa na tristeza, eu diria primeiro acolher, escutar, rezar pela pessoa, sabe que, as vezes o suficiente, é você chegar para a pessoa que está numa tristeza profunda, você sabe que é bater no ombro, não diga isso, isso não é nada, isso é horroroso, a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa que está sofrendo, e dizer, isso aqui não é nada, para a pessoa, é uma ofensa, ela está chorando o caramba, ela está deprimida, ela está comendo um pouco de água maçã, você vai dizer que não é nada? não é nada uma ova, não é nada, é pimenta nos olhos dos outros, o que que você, com obra de misericórdia, é você chegar para a pessoa e dizer assim, meu irmão, conte comigo, para tudo o que precisar, eu estou do seu lado, estou, quando precisar, me ligue, quando precisar, eu estou aqui, e conte com as minhas orações, isso é obra de misericórdia, é mesmo as vezes, a gente não poder fazer nada, é se colocar do lado, e isso é o que Jesus quer, agora se imagina, se cada um de nós aqui, fizéssemos isso com quem precisa, oferecer o ombro, escutar a dor, elevar a Deus o sofrimento, agora eu te pergunto, o mundo está precisando ou não de misericórdia? Sim! Apóstolos, apóstolas de Jesus das Santas Chagas, vocês o são na misericórdia? Então, consolemos os tristes. A CIDADE NO BRASIL